Posso meio por favor? Não. Ah, na real pode. Pode. ZyraSport, bora? Ai, vamo lá com vários letalidades. LIXO DE CHAMPION! Aquele povo que tem a doença de sair xingando do nada, sou eu com vários letalidades. Você pegou Xerath sabendo que tem um Zek, um Yasuo e um Rengar? Eu acho que eu nunca vi um pique tão ruim na minha vida. Eu jogo logo há 10 anos. Kamiko Almi mais forte do Pachi. Syndra. Se eu escolher um, eu digo Syndra. Nossa, mas, cara, eu tô muito em choque que o maluco pegou Xerath contra Zek. Tem que ter coragem. Putz, é Rengar top. Nossa, esse jogo vai ser brabo. Já vamo fechar a nossa Leandres. Beijo de vários letalidades. Olha, meu lindo, se você chegou até o Diamond jogando de Echo de Gumblade, provavelmente isso é bom. Então você deve ter que, provavelmente, melhorar conceitos de macro, de rotação, de mapa, de saber onde você tem que estar nos lugares certos, nos momentos certos. Provavelmente, eu diria que é isso. Talvez assistir jogo de competitivo te ajude a pegar alguns conceitos, mas não sei muito o que te dizer. Se você é D1, você não tem muito que aprender a questão de tipo, você provavelmente sabe jogar o jogo já num nível, talvez, não tão profundo, mas você entende a maioria dos conceitos, creio eu. Talvez você não entenda a maioria dos conceitos de macro e seja isso que tá te impedindo de continuar avançando. Mecânica tem limite. Tipo, você pode ser o cara mais mecanicamente bom do mundo, se você for, vou usar o termo meio levianamente aqui, mas se você for burro dentro de jogo, não adianta você ser bom mecanicamente. É o que eu falo, se você tá numa posição mais inteligente do que o cara, você nunca vai ter que ter a mecânica pra dar outplay. Se você sempre escolhe as coisas nos seus termos, você não precisa ter mecânica pra dar outplay, porque você sabe exatamente o que vai acontecer. Muita gente não se toca nisso e tenta focar só em mecânica, mas não é tudo no mundo. É o Titã, é isso? Tamo contra um manhaço. O meu varo de letalidade é bom, pelo visto. Ele tá enchendo o saco dos caras. Pra isso que serve esse varo de letalidade, pra encher o saco. Tipo, a infase dele é muito forte, cara, mas tem que jogar bem. Não pode pegar varo de letalidade pra ficar atrás. Esse é o problema. É muito chato esse monaco. Nice. A nossa lane é chata. Talvez, quando eles pegarem seis, a gente só morra. Mas até lá, a gente vai ser chato. Ei! O que é isso? Deu de cara na minha planta. Não, não, não. Macro é... Mapa. É o que não é micro. Micro é matchup. Mecânico. Pois é muita coisa. Vou ter que ver depois sua pergunta. Mas macro é o que não é micro. Tipo... 2v2 é micro. Isso é micro. O macro é o que eu vou fazer depois do meu recall. Entende? Não pode deixar esse cara pegar essa wave debaixo da torre. Se você não me ajudasse, eu ia ficar muito triste. Isso foi macro? Ou foi micro? A minha ideia foi macro. A execução foi micro. É isso. Acho que ficou óbvio, né? Que Varus bom, eu fiz tudo. Nossa, que ingratidão. Meu Deus. O problema é que o Varus simplesmente acaba. O Yasuo acaba com o meu Varus. Essa lane vai ser um problema depois de vocês. Opa. Jungle dos caras, gankando. Meu jungle, morrendo 2v1 toque. Ah. Não sei que o Varus só não matou a Luma. Você tá levado. Ah... Não sei, porque o Varus só não matou a Luma. Um. Uh, nice. Dois plashes. Um. O Varus, eu少ço ampla o Regamo, um. Pronto, agora a ulta. Assim que acabar a ulta, ele. Nice, Varus. Agora a gente só precisa da damage. Nice, meu lindo. Eu tenho méritos também, desculpa. A Zyra aqui tá braba. Também que a gente tava na mesma página, Varus mandou bem. Que Varus bom, tipo... São muito pro agradecido. Eu que fiz tudo. Nossa, eu não sei se a PDT tava cooldown, não sei o que aconteceu, mas ele só sumiu dessa dimensão. Agora esse hangar de espada do rei, meus lindos, vai ser um B.O. Vai dar um trampo esse hangar. Como é que vai matar umas vezes? Quase. Molecão. Big Champion. Que que isso? O cara é muito Mono Zyra! Aqui é Mono Zyra mesmo. Impossível você ganhar dele. Ou não. Nossa, o Kong? Forte, hein? Não, espera ser level 11, garante que você vai ganhar. Oxi! Eu não entendo nada de top mesmo. Oh meu Deus. Que isso, Varus? Solado! Meu Deus, derrou tudo. Mata! Mata! O segredo desse suporte é que tem que ser chato. Quanto mais chato você é, mais retiro que os caras. Corre. Corre, meu irmão. Ah, Varus! Vem, minha kill. Tá de boa. Carrie pegou a kill. Zeke aqui, mano. Dano desse campeão. Que moral. Vai me ignorar, minha filha. Tá louco, irmão? Vem tira esse demônio verde de mim. Vem aqui, oh. Ah. Nossa. Ah, socorro! Você acha que jogar é o suficiente? Vai balancear. Andazera. Boa. A Angra é muito broken. O Yasuke feedou a lane phase toda. Tá fazendo mais que o Varus. Porque bonecos, tipo... Que isso? Por que a gente não tá fazendo a alma? A Angra é fora da fight. Que otário. Parabéns aí. Tá de parabéns. Eu deveria fazer zone só pra irritar eles. Mas eu não vou. Fazer amarelo. É o certo. É menos irritante. Mas é o certo. Não, o que que é isso? Por que a gente não tá fazendo a alma? Agora sim. Haha, ficou sem mana. Coitado. Aceita sua morte, minha filha. Desce aí, você não foge não. Ih, não é que tá fugindo? Acho que eu desisto da vida muito fácil contra a Zac. Ah, meu deus. Parabéns. Mata a Zora aqui. Mata a Zora. Matar o Varus mesmo. Mata a Zora. Tô me achando muito poderoso com esses shields da montanha. Acho que eu não deveria me achar tão poderoso. Eu tenho que ficar separado dos meus carries. Porque daí se eles pulam dos carries, eu consigo dar desengage. Ou pelo menos ajudar os carries a não morrerem. Só que se eu fico junto dos carries e tomo o engage do Zac junto, dá ruim. Sorya entrou. Todo mundo pro alto. Vamos pular. E é que você tem um ataque. Vamos dizer e se você quiser mostrar o que você está a uma. Assim, vai tirar a Zora aqui. Vamos. 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 Vamos! Vamos. 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 Eu também Nossa, já acabou toda a cliente Transmobilou bem Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri